Atenção, a segunda espera, a terceira equipe. Vai começar o segundo round. Atenção, a segunda espera, a terceira equipe. Atenção, a segunda espera, a terceira equipe. Deixa rara aí. Luta! 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 Não sou um templo na terra! Luta! 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 Recipa. É outra puta na bala. O que está aí? Rafaela, Raquel! Faça, Raquel! Rafaela, Raquel! Basta, Raquel! Rafaela! Confira na rua. Fica na bala da frente. Vai使endo, vai使endo, vai使endo a palagem Olá, um T****, bota! Aba! Bota pra bota! Bota pra bota! Bota pra bota! Ele tá sobrando, bota. Bota pra bota! Põe a cabeça pra fora, põe a cabeça pra fora Aí! É agora, é agora, é agora Agora é o meio frutinho Puxa agora, puxa agora Puxa agora, puxa agora Puxa agora, puxa agora Puxa o quadril dele Puxa, puxa agora Puxa aí pro meio Puxa aí pro meio Puxa o quadril dele!